Música Olá, vou falar um pouco sobre o New Skin, equipamento de uma tecnologia que não é novidade, mas houve uma elaboração, passou por uma rede de equação eletrônica para poder estar na área de estética. Nós estamos falando basicamente de uma tecnologia de eletrocautério, onde a gente trabalha com descarga elétrica, causando carbonização no tecido, trazendo um feedback de reparo tecidual. E com isso nós temos vários nichos de trabalho para usar esse equipamento. Primeiro eu quero apresentar ele, é um equipamento bem portátil, tá? Vem com a sua numeração da Anvisa aqui atrás. Sempre levando em consideração que essa numeração, vocês podem entrar na Anvisa, procurar por essa numeração e achar a portaria para ver se realmente corresponde ao equipamento. Ainda olhando no fundo do equipamento, nós temos botão, né? O botão liga e desliga aqui. Aqui, introdução do cabo aqui. E também a chave, que é 110 e 220. Sempre lembrando que a voltagem que está à amostra, é a voltagem que é para ser usada, né? Então, se aparecer 220 no seu equipamento, ele está para 220. Se você puxa a chave para 110, aí você pode ligar no 110. Então, vamos para frente nesse equipamento aqui. Deixa eu ligar o cabo novamente aqui de força, tá? E apresentar como é o trabalho. Nós temos as intensidades aqui de trabalho, onde vai cinco pontos de energia básica, né? E depois mais dois pontos, três amarelos, que é a energia média. E propriamente o vermelho, que nós vamos trabalhar com toda a potência do equipamento, tá? É o equipamento de descarga eletrônica, de corrente alternada, onde precisa de campo elétrico para trabalhar, tá? Então, você trabalha com uma certa distância na pele, para poder correr a descarga elétrica. Então, isso é basicamente um eletrocautério, que houve uma adequação de suas ponteiras, tá? Aqui nós temos sete ponteiras, onde a gente vai trabalhar com carbonização, realmente, com descargas que vão dar carbonização nesse tecido. Com as ponteiras mais pontuais, quanto mais fina, mais pontualidade a gente tem no trabalho de carbonização. E as ponteiras que são mais arredondadas, a esférica, a ponteira L, são ponteiras que vão trabalhar distribuindo mais essa energia. E aqui nós temos os famosos liftings, porque nós temos um peeling mais leve, levíssimo, onde eu promovo uma descarga bem superficial, em toda a superfície dessas ponteiras, causando uma leve lesão, trazendo microcirculação, trazendo condições de permeação de ativos. Então, basicamente, é um peeling de revitalização. E aí, quando você entra nas ponteiras mais finas, você vai trabalhar com a carbonização, realmente, né? Você vai conseguir ter descarga, lesionar o tecido, pra realmente você conseguir, pra você realmente conseguir ter um feedback de renovação, né? Junto mesmo com o equipamento, vem a ponteira, pra você trabalhar. E essas ponteiras, elas são rosqueáveis, autoclavadas, e podem também usar detergente enzimático, ações desinfetantes. Então, aqui eu vou rosquear. E aqui eu vou trabalhar, vou fazer aqui na minha pele, pra vocês verem como eu promovo essa descarga. Então, eu faço isso aqui, e promovo o faiscamento, se eu quiser tirar uma mancha, senil, se eu quiser trabalhar com despigmentação, se eu quiser trabalhar lesionando com maestria, pra trazer renovação, né? E a gente tem o trabalho da técnica de pontilhamento, assim como eu fiz na minha mão, o trabalho da técnica de pontilhamento pra linha de expressão, que é trabalhar todo o pontilhamento dessa descarga de energia, criando pequenos pontos de carbonização em toda a borda de linha de expressão, pra trazer contração tessidual e renovação. Isso é uma das técnicas que a gente pode ter usado, muito comumente chamada de blephaloplastia sem porte, mas é essa técnica de pontilhamento, pra trazer contração tessidual, isso promove um lift, uma renovação, né? Um feedback de renovação de colágeno. E o curso desse equipamento é o quê? A fototerapia, tá? A gente vem com uma ponteira de LED no comprimento de onda de 660, que é um LED vermelho, que vai trabalhar reparo tessidual. Nada mais é do que modulação do processo inflamatório. Então, eu vou trabalhar pontuando a energia, entre 20 e 30 segundos, pra poder descarregar toda essa agitação molecular através da luz, pra excitar moléculas de reparo tessidual. Então, vocês podem ver que é um LED de bastante potência, né? Eu consigo até enxergar o meu dedo aqui, através da transparência da ponteira. Esse polímero que tem aqui na frente, é uma forma de colimar mais a energia, né? Levando-se em conta que o LED sempre é uma energia que espalha mais. Então, eu consigo pontuar, né? E é uma ponteira que sai do equipamento, eu posso higienizar, posso tirar do equipamento, né? Vou me transportar, vou me quebrar. Posso higienizar com a Alpo 70 ou trabalhar com papel fúmido do equipamento, tá? É um equipamento pra trabalhar com reparo tessidual. Toda vez que eu precisar criar uma janela terapêutica de reparação, que é lesionar um tecido, eu vou ter essa ferramenta junto à fototerapia, que vai me ajudar dando suporte de renovação. Então, eu trago renovação pro tecido envelhecido, eu trago renovação pra uma fibrose, uma cicatriz. Os tratamentos de cicatriz de acne é bem interessante, porque eu tenho carbonização bem localizada, né? Então, eu lesiono somente onde eu preciso, né? E quando eu preciso de uma uniformidade, eu vou trabalhar com as ponteiras de barredura, por exemplo. Eu tanto posso trabalhar com o modo barredura, como eu posso trabalhar com o modo pontual. E aqui, eu vou pegar, trabalhar com essa ponteira, trazendo mais uma uniformização pro tecido, fazendo um trabalho de barredura, trazendo um faiscamento, aonde eu vou trazer toda a microcirculação na distribuição dessa energia, criando condição de absorção de algum ativo, tá? Lembrando, os conto-indicações desse equipamento, não usarem em pessoas com marca-passo, porque toda a eletroterapia não deve ser usada. Como é um equipamento de descarga elétrica, tomar cuidado com algum produto inflamável perto, né? São critérios importantes de ser falados, né? Mesmo que existe uma segurança no equipamento, mas vale a pena salientar os cuidados que precisa. E sempre que usar a fototerapia, óculos de proteção, tanto no profissional, como no cliente. É isso aí, ferramenta de feedback de renovação, junto à fototerapia de modulação. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma